Bom dia, JC. Bom dia a todos que estão me ouvindo. É um processo muito importante, né? Porque se a gente conseguir realmente esse selo de identificação geográfica, os agricultores têm a valorizar o seu produto, né? Porque a gente vê que a farinha de mandioca, ela hoje está num padrão muito baixo. E é um produto que é importante na vida de todos os brasileiros. Então, se a gente conseguir esse selo de identificação geográfica, a gente vai agregar valor ao nosso produto. Você que tem acompanhado, como é que está a questão das discussões, as coisas, mas tem avançado, tem evoluído esse processo, Domingues? Não, tem avançado sim, graças a Deus. Desde o início que a gente começou, né? Com o processo todo de reconhecimento, de conversa, diálogo, né? Para ajustar todo o processo. E agora estamos nessa discussão já para partirmos para a oficina, que é no mês de outubro, para a gente conseguir fechar o conteúdo todo para conseguir esse selo. No dia de hoje, nessa questão do caderno de especificações técnicas, é importante trazer a mente aí, né? Esse direcionamento, tem que especificar as coisas, as ações, porque senão, no final, pode desandar, partir para várias vertentes e não se obter o resultado muito necessário, né, Domingues? Com certeza, então. Hoje é mais um passo importante que a gente está dando, né? Então, com a organização desse caderno, a gente vai fazer novos processos, né? A discussão, sabe, que não para, né? Ela continua, para a gente dar seguimento a chegar até uma oficina e chegar até a identificação desse selo. Hoje, a visão aqui, realmente, era que todos os agricultores estivessem presentes, porque a gente sabe que o maior interessado hoje é o agricultor, né? E, para esse processo dar certo, para esse selo desse jeito acontecer, a gente vai depender dos agricultores também, que possam estar unidos nesse debate, né? Porque se os agricultores, a gente não consegue nada. Agradecer aqui a Domingues por sua participação. Tinha o microfone da rádio, sua exposição aí, também, o site. Ficou algo na bordura, eu queria acrescentar, Domingues? Fica à vontade. É, agradeço a você. E também, eu vou acrescentar, em nome do sindicato, que a declaração do Imposto de Renda do ITR está finalizando no dia 30 de setembro. Quem não cadastrou, quem não for cadastrar o seu ITR, por favor, que procure o sindicato para estar cadastrando o seu ITR, porque até o dia 30 desse, então, que os nossos agricultores, né, possam estar fazendo a sua declaração e organizando suas terras.